Foi finalmente assinado há um mês o histórico e famoso acordo Mercosul-União Europeia, que vai afetar a nossa economia e o nosso setor de automóveis. Pois veículos fabricados na Europa serão importados isentos do imposto de importação de 35%. Mas pode tirar o cavalinho da chuva porque isso vai demorar acontecer. Nos sete primeiros anos, depois de ratificado o acordo, o imposto será reduzido apenas à metade, 17,5%, mas o Brasil terá uma cota de apenas 32 mil carros por ano. Do oitavo até o décimo quinto ano acabam-se as cotas, mas o imposto começa sendo reduzido gradualmente dos 35% até zerar. Ou seja, só 15 anos depois de ratificado o acordo, os europeus desembarcam aqui sem o imposto de importação.